Pôquer de 5 cartas. Como jogar. O objetivo do jogo é ser a última pessoa em jogo. Preparação. Cada jogador recebe uma quantidade igual de fichas. Se você estiver jogando por dinheiro, cada jogador terá que pagar pelo seu conjunto de fichas. Os jogadores gerenciam suas fichas ao longo de várias rodadas de jogo. Escolha um preço de antemão antes do jogo começar. Este será o preço de antemão para todo o jogo. Para jogar uma rodada, o jogador deve pagar o antemão no meio da mesa, chamado de pote, onde todos os lances são mantidos para que as cartas sejam distribuídas. Jogue usando um baralho padrão de 52 cartas, sem coringas. As cartas são classificadas, da mais alta à mais baixa, as, rei, rainha, valete, e números 10 até 2. Um as também pode ser jogado abaixo de 2 numa mão. Embaralhe o baralho e dê 5 cartas para cada jogador que pagou seu antemão. Esta é a mão do jogador. Os jogadores olham para suas mãos, mas não as mostram para os outros. Todas as mãos de pôquer contêm 5 cartas, a mão mais alta ganha. Para uma análise detalhada das classificações das mãos de pôquer e o que supera o quê, confira nosso vídeo sobre Entendendo as mãos de pôquer. Existem 4 naipes, espadas, copas, ouros e paus. No entanto, nenhum naipe é superior ao outro. Se as mãos do jogador forem idênticas, eles empatam e dividem o pote. Caso contrário, o jogador com a mão mais alta ganha o pote e leva todas as fichas nele. Depois que cada jogador recebe 5 cartas, ocorre uma rodada de apostas. O jogador à esquerda do dealer vai primeiro, depois o jogo prossegue no sentido horário. Na sua vez de apostar, você tem uma de 3 opções. Call, raise ou fold. Call. Você aposta o suficiente para igualar o que foi apostado desde a última vez que apostou. Raise. Ou aumentar. Você primeiro aposta o suficiente para igualar o que foi apostado desde a última vez que apostou, depois aumenta a aposta com outro valor de sua escolha. Normalmente, há um limite para o quão alto você pode aumentar determinado antes do início do jogo. Fold. Você desiste da mão atual, perdendo qualquer possibilidade de ganhar o pote, mas não precisa colocar mais dinheiro no pote. Ao desistir, você não mostra suas cartas, mas as descarta com a face para baixo. Se todos menos um jogador desistirem, a rodada termina e o jogador restante leva o pote. Caso contrário, uma vez que todos os jogadores restantes tenham colocado a mesma quantia no pote, a primeira rodada de apostas termina. Os jogadores descartam até 3 cartas viradas para baixo, ou 4 se a última carta for um as, e o dealer dá a eles o mesmo número de cartas do baralho viradas para baixo. Os jogadores olham para suas novas cartas, mas não as mostram aos outros. Isto é seguido por uma rodada final de apostas. Se todos menos um jogador desistirem, o jogador restante ganha o pote. Caso contrário, uma vez que todos os jogadores restantes tenham colocado a mesma quantia no pote, a rodada final de apostas termina. Todos os jogadores ainda em jogo revelam suas mãos e a mão mais alta ganha o pote. Todas as cartas são reunidas e embaralhadas, e o dealer troca de papel no sentido horário. Quando você fica sem fichas, você é eliminado do jogo. O último jogador restante vence. O último jogador restantefachira um goleinho para o outro jogador.